Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre este lindo livro, Bruxas Literárias. O nome é Bruxas Literárias, Alquimia das Palavras, este livro lançado pela Darkside Books, que na verdade é uma curta biografia de várias mulheres que fizeram e fazem história com a sua literatura. O nome Bruxas aqui é usado no sentido de mulher que transforma o meio em que vive, que é dona do seu destino, que é uma agente da mudança. E as mulheres que escrevem mudam seu meio através das palavras. Então o livro é uma homenagem a essas mulheres que tem como arma a palavra no sentido de transmitir conhecimento, se expressar através da arte para passar uma mensagem muitas vezes revolucionária. Muitas dessas mulheres são bastante conhecidas dos leitores hoje, como a Agatha Christie, a Mary Shelley, a Toni Morrison, porém outras são mais desconhecidas e com essa pequena introdução aqui do livro, a gente consegue ter uma noção de como existe uma diversidade na literatura que ainda não é tão explorada ou ressaltada. Antes de eu mostrar mais sobre o livro, eu quero deixar dois pedidos. Um é que se você estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha nele aqui, deixa um comentário aqui embaixo. E o segundo pedido é para quem quiser comprar esta bela edição, tem o link direto aqui embaixo na descrição. E quem comprar o livro, usando o link do canal, não paga nada além e ajuda com uma pequena comissão. Então, eu agradeço muito a quem me ajuda a manter o canal através desses apoios. Voltando para o livro, são várias autoras que aparecem aqui nessa seleção, um total de 30 autoras estrangeiras e 3 nacionais, incluídas especialmente nessa edição da Dark Side Books, que são a Carolina Maria de Jesus, a Clarice Lispector e a Lígia Fagundes Telles. Então, aqui a gente vai encontrar um pequeno texto inspirado, diria assim, na essência de cada autora, né? E logo depois tem uma mini biografia e algumas obras indicadas. E cada uma dessas autoras ganhou uma ilustração lindíssima. As estrangeiras foram ilustradas pela Cat Horan e as brasileiras pela Gabi Brandão. Eu sempre vejo muita coisa sendo publicada, por exemplo, das Irmãs Bronte, da própria Agatha, né? Mas esse livro, como eu disse, traz uma diversidade que eu acho que é uma das coisas mais interessantes nele. Por exemplo, descobri uma romancista chinesa, símbolo do feminismo, que foi a Aileen Shang. Descobri uma poeta da Ucrânia, que enfrentou o stalinismo com a força das palavras, a Anna Akhmatova. Descobri uma autora de ficção gótica sulista, Flannery O'Connor. Uma poeta e cineasta iraniana, que também foi símbolo do feminismo no Irã, a Farukh Farukhzad. Uma romancista da Nova Zelândia, a Janet Frame, que passou boa parte da vida em enfermarias psiquiátricas e mesmo assim conseguiu transformar sua existência sofrida em arte. Então são autoras muito particulares, de épocas diferentes, de gêneros diferentes. E a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. Como vocês podem ver aí no vídeo, ficou um trabalho muito bonito. Eu diria que um dos mais bonitos da Dark Side Books, dessa coleção aqui, Dark Love, né? E nesse kit também veio um caderno e alguns marcadores que foram enviados pra mim pela editora. Eu acho que os dois textos que eu mais gostei foram o da Shirley Jackson, Bruxa das Vilas, dos Horrores Domésticos e dos Presságios. O Fantasma de Shirley assombra a sessão de sorvetes do Mercado 24 Horas, às 3 da manhã, vestindo meias de algodão e fazendo anotações sobre o comportamento humano em um pequeno bloco de notas. Ela não precisa de ajuda para encontrar nada. E o da Virginia Woolf, Guardiã das Águas e da Porcelana e do Léxico. Atravessando a rua em um dia chuvoso, Virginia salta com destreza de uma poça de consciência para outra. Ela ama essas poças, onde criaturas envolvem seus tornozelos. Ela ama que possa chegar à próxima rua. Virginia vê sua própria poça. Ela transborda com a chuva, eleva-se, torna-se um rio profundo e turbulento. A esse rio, ela não vai sobreviver. Esse livro, mais do que tudo, pra mim, mostra como existe diversidade na literatura, né? Como há mulheres de todos os cantos do planeta tentando transformar o seu meio. Muitas mulheres que foram silenciadas com o tempo, mas que começam a ser redescobertas. E livros como esse nos ajudam a encontrar essas mulheres e suas palavras mágicas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, novamente, que o link pra compra deste livro aqui está na descrição, junto com a sinopse. E eu agradeço quem usa meus links pra comprar livros e pra me apoiar aqui no canal. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial. Deixe um comentário aqui embaixo, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!